Fala galerinha do YouTube, aqui é o Eduardo com receitas em casa de volta, pessoal. Estamos aqui pra uma dica, tá? Hoje não é uma receita, mas é uma dica pra dona de casa, né? É uma receita bacana, top, que eu acho que ninguém nunca viu essa receita, né? Estamos aqui no banheiro da minha casa, né? Eu tenho certeza que essa dica aqui, essa receita vai ser boa pra todo mundo aí. Eu acredito que como eu, que vi outro dia essa receita na internet, eu fiquei admirado, né? E confesso com vocês, eu resolvi fazer esse teste, funcionou, tá? É uma receita, é uma dica bacana, desculpa aí, pessoal. É uma dica bacana, legal, e eu tenho certeza que todo mundo aí vai gostar, né? Eu nunca ouvi falar que pasta de dente, né, aqui nessa caixa da descarga, né, na água, seria tão boa pra limpar o vaso, pra deixar aquele cheirinho gostoso no vaso, pra deixar o vaso branquinho, tá, pessoal? Pois é verdade. Eu vi essa receita na internet alguns dias atrás e resolvi testar, tá? Eu não fiz com essa pasta de dente aqui, fiz com aquela que tem menta, né, que é de menta. Essa aqui não é, tá, pessoal? Mas eu testei com aquela lá, ficou muito bom o cheiro, que dá, quando você dá a descarga no vaso, fica aquele cheirinho gostoso, né, fica aquele cheirinho bacana. Então, eu trouxe, eu tô trazendo essa dica aqui pra vocês no meu canal, do Receitas em Casa, pessoal, porque é uma dica muito bacana, bem legal, tá? Eu espero que vocês também façam aí na sua, na casa de vocês, e deixem aqui depois nos comentários aqui abaixo, o que vocês acharam, se foi bacana, se tá aprovada essa dica aí. Porque eu testei aqui na minha casa, tá? Essa já é a segunda pasta de dente que eu tô colocando aqui no vaso, né, na minha caixa, né, acolpada aqui na descarga, tá, pessoal? Então, eu vou fazer, eu já tô fazendo aqui pela segunda vez, então, na minha casa aqui deu certo, tá? Então, eu já tô trazendo pro canal, eu já testei antes de trazer aqui pro canal, tá? Então, eu tô fazendo esse vídeo agora pra vocês aqui, trazendo essa dica com 90% de acerto, tá? Essa dica é muito bacana, tá bom, pessoal? Então, eu já peço pra vocês já se inscreverem no canal, né, quem não é inscrito, né, já se inscrever no canal, já deixar aquele like, compartilhar nas suas redes sociais aí, pessoal. E eu tô muito feliz, né, porque o nosso canal agora ele já tá monetizado, né, já monetizou, a gente já passamos dos 1.700 inscritos, né, eu tô muito feliz, tá, agradeço muito a vocês, tá, a todos aí do meu canal, tá, eu fico muito feliz e tô aqui motivado a trazer mais vídeos pra vocês, tá? Eu dei uma pausa aí nos vídeos porque nosso canal ele tava sendo monetizado, então não é legal ficar postando vídeo, né, agora eu vou voltar com força total, nosso canal tá monetizado, né, tem os comerciais aí no nosso canal, entendeu? Então, agora a gente só tem a agregar, só tem a crescer, tá bom? Então, já se inscreve no nosso canal, já deixa um like aí no Receitas em Casa, compartilha nas suas redes sociais, tá bom? Assiste nossos vídeos aí até o final, tudo isso é muito importante pra gente. E se você quiser deixar um comentário aí também, um comentário bacana, construtivo, eu também vou ficar muito feliz, tá bom? Então, vamos lá, bora pro vídeo. O que que acontece aqui, pessoal? Pessoal, a pasta, ela tem vários, 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 a pasta de dente, ela, a gente usa pra escovar o dente, certo? Claro, né? Óbvio. Ela tem vários componentes que ajudam ali o nosso dente a clarear, certo? Produtos químicos, tem várias bases, vários componentes que dá frescor na nossa boca, né, que mata os germes, as bactérias, né, que deixa nosso dente branquinho. Então, todos esses componentes, pessoal, o que acontece? Que tem aqui na pasta, se você colocar ele aqui, né, dentro dessa caixa acoplada aqui, né, que é a água da descarga, quando você der a descarga, essa pasta, ela vai ficar lá no fundo, tá, pessoal? Eu já vou explicar o que acontece. Aí, com a água, vai sair um pouco de pasta. E esse um pouquinho de pasta que sair, pessoal, vai limpar o seu vaso, vai deixar o seu vaso clarinho, vai deixar o seu vaso perfumado, vai matar os germes, as bactérias, igual faz a nossa boca, pessoal. Igual faz a nossa boca, tá? Aqui, você no vaso, geralmente a gente coloca aqueles sachezinhos, né, no canto do vaso aqui, pra, né, aqueles reuzinhos, pra deixar o vaso cheiroso, perfumado, né, mas só que aqueles reuzinhos solta aquela tinta, né, que acaba manchando o vaso. E aqui, a pasta não, a pasta, pelo contrário, ela vai limpar o teu vaso, vai deixar branquinho, né, vai deixar perfumado, né, porque a pasta, ela tem perfume, vai matar os germes, as bactérias. Então, pessoal, eu já fiz esse teste aqui no meu vaso, eu tô fazendo pela segunda vez, tá? E deu muito certo, tá bom? Deu muito certo, tá bom? E aqui, o que que você vai fazer, ó? Você vai pegar uma agulha, pessoal, agora essa aqui, ó, uma agulha normal de linha, né, de crochê, e vai furar aqui sua pasta, ó, você vai furar ela todinha, tá, pessoal? Eu já furei a minha aqui, não sei se dá pra vocês verem, ó, tá vendo? A minha pasta, ela tá furada, ó, é desse jeito aqui que você vai furar, ó, tá vendo? Ela já tá toda furadinha aqui, ó, tá vendo? Dá pra ver, ó, ó, tá vendo? Com a agulha ali, você vai furar a pasta todinha, tá bom, pessoal? Vai fazer vários furinhos nela, tá? Isso aqui é pra quê? Pra que o... Pra que a pasta, ela vai saindo, né, aos pouquinhos, quando você der a descarga, ela vai soltando um pouquinho de pasta ali, tá? E aqui, ó, desse lado, você vai cortar com a tesoura, desse jeitinho que tá aqui, ó, tá? Desse jeitinho que tá aqui, vai cortar aqui pequenininho, e dá o outro lado maior, ó, tá vendo? Tá? Tá vendo? É desse jeito aqui que é pra cortar, pessoal, ó. Dá pra ver direitinho aí, ó, tá cortado, ó, tá vendo? Por aqui também vai sair pasta, por um lado vai entrar a água, e pelo outro vai sair a pasta, tá bom? Que é pra aumentar o fluxo da pasta, pra que ela possa sair com mais fluidez, né? Que ela vai saindo na água lá, e ela já vai ficando ali, já vai incorporando a água. Quando você der a descarga, ela já vai soltar bastante pasta, né? E já vai deixar a água ali, já toda naquele trabalho da pasta, já vai... A água já vai tomando conta aqui, a pasta já vai, né, fazendo aquela mistura, né? Vamos dizer assim, entendeu, pessoal? Então, eu peço a vocês, pessoal, faz aí na casa de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Aí, feito isso, ó, você furou toda a pasta aqui, cortou, tal, o que você vai fazer? Você vai abrir sua caixa aqui, ó, você vai abrir sua caixa, né? Quem tem essa caixa aqui, pessoal, eu recomendo a fazer, tá? Porque dá muito certo, tá bom? Você vai abrir sua caixa aqui, né? Você vai tirar a tampa, certo? E você vai colocar a pasta lá no fundo, você vai jogar a pasta lá dentro, ó. Tá vendo? A pasta vai ficar lá no fundo, tá, pessoal? Não tem erro. Você jogou a pasta lá, aí você vai começar a observar, você vai começar a dar a descarga, tá bom? Você vai começar a dar a descarga e você vai notando. Aí você vai usando a sua, a sua, o seu vaso normal, tá, pessoal? Você vai usando o seu vaso normal aí, né? Com a sua descarga normal, não tem problema. Você joga a pasta lá e deixa, tá bom? Aí você vai observando, conforme você vai dando descarga, vai usando o vaso, você vai vendo que a pasta lá vai começar a sair, né? E isso vai mudar o aspecto do seu vaso, vai clarear, vai deixar ele com um cheirinho mais agradável, vai matar mais as bactérias, entendeu? Você vai ver aí que no dia a dia a pasta vai começar a fazer efeito no seu vaso, entendeu? Conforme você vai dando a descarga, vai dando a descarga, ela vai melhorando todo o processo de limpeza do seu vaso e de higienização. Tá bom, pessoal? Eu já testei aqui na minha casa, deu muito certo, tá, pessoal? Espero que vocês testem aí na casa de vocês, tá bom? Esse é um vídeo que eu trouxe pra vocês aqui, por enquanto, no Receitas em Casa. É uma dica, tá, pessoal? É uma dica que eu tô trazendo, tá? Eu tô muito feliz que o nosso canal monetizou, tá bom? Espero que vocês gostem dessa dica, né? Durante essa semana aqui, depois desse vídeo, eu vou estar fazendo outras receitas, tá? Vai ter uma receita de bolo aí, bem bacana, que eu vou trazer pro canal. Uma receita bem prática, bem econômica, tá? Que fica um bolo, é um bolo que é feito aí com poucos ingredientes e fica uma delícia, tá bom, pessoal? Depois desse vídeo aqui, vocês acompanham que vai ter vídeo novo no canal, tá bom? Então, eu tô trazendo essa diquinha pra vocês, espero que vocês gostem. Façam aí na casa de vocês. Deixa nos comentários aqui abaixo desse vídeo. Fala, ô Eduardo, deu certo? Obrigado. Ou então, fala, Eduardo, no meu aqui não deu muito certo. Ou então, fala assim, ah, eu fiz errado, né? O que eu tenho que fazer, entendeu? Aí vem aqui, assiste o vídeo de novo, ou então manda mensagem pra mim aqui, deixa mensagem aqui no vídeo, né? Abaixo que eu entro em contato com vocês, tá? Eu vou esclarecer todas as dúvidas de vocês, tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem aí, faz aí na casa de vocês, tá bom? E quem não é inscrito no canal, já vou pedir de novo aí, se inscreve no nosso canal Receitas em Casa, deixa um comentário, deixa um like aí, compartilha nossos vídeos aí, tá bom, pessoal? Então é isso aí, eu vou colocar minha pasta aqui, né? Vou jogar minha pasta aqui, ó, jogo lá embaixo, né? Ó, é isso aí, ó, tá bom? Tá vendo lá a nossa pasta? É isso, tá? Jogou a pasta lá, você vai dar as descargas normais, tá bom? Aí fecha aqui, ó, e deixa a pasta começar a agir lá, tá bom? Eu espero que vocês façam aí na casa de vocês aí, né? E depois deixa os comentários aí pra gente aí, quem gostou, quem fez, né? Se ficou legal, tá bom? Aí vocês deixam um comentário aí e tragam aqui pra gente o resultado, tá bom? Aí a gente vai ficando por aqui por enquanto, tá, pessoal? Receitas em Casa tá na área, tá bom? Então, eu agradeço a vocês aí os compartilhamentos, os likes, né? As pessoas que estão chegando inscritas no nosso canal aí, tá bom? Já passamos aí a meta de 1.700 inscritos, agora a gente tá indo rumo a 2.000 inscritos aí no canal, tá bom? Muito obrigado, tá? Obrigado a todos aí e acompanha nossos vídeos aí que vai ter mais vídeos no canal aí, tá bom, pessoal? Um abraço, pessoal, muito obrigado, tá? A Receitas em Casa fica por aqui. Tchau, tchau!